Mãe é coisa que a gente tem, mas não sabe porquê Mãe é coisa que a gente tem, mas não sabe porquê Mãe é coisa que a gente tem Mãe é coisa que a gente tem Mãe é coisa que a gente tem, mas não sabe porquê Mãe é coisa que a gente tem, mas não sabe porquê 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 A gente tem, mas não sabe porquê